Mais uma vez direto do Projeto Chácara e no vídeo de hoje eu diria para você, tome cuidado quando for usar aí nas suas plantas e na sua horta, cinza de churrasqueira, pó de café usado. Vou falar um pouco também sobre cama de aviário, farinha de ostra e casca de ovo. Roda a vinheta, bora para o vídeo. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre borra de café, pó de café usado e casca de ovos. Eu tenho aqui um recipiente, onde eu fui separando esse material durante um certo tempo e já fazem uns 30 dias que eu não coloquei mais material novo em cima. Não sei dizer se foi decompondo, eu vou virar agora a primeira vez aqui para a gente ver como está aqui dentro. Material mais aqui de baixo, ele já está um pouquinho mais escuro. Não pode ser que já está decompondo. Tem várias receitas por aí de adubo que dá uma explosão na planta e coisa desse tipo. Eu não testei até hoje. Só uma coisa, eu posso te afirmar, até pouco tempo atrás eu não sabia. Andei pesquisando um pouco com relação à borra de café usada, que ela deve ser decomposta antes de usar na sua planta. Caso contrário, usar ela recém descartada, ela tem um teor de acidez muito alto e pode acabar prejudicando a planta. Você pode até estar colocando uma colher ali de pó de café no teu vaso de planta, mas assim, ela não vai ter muito efeito. Com o tempo, quando ela for começar a se transformar em matéria orgânica, pode ser que ela ajuda. Em primeiro momento, eu não vejo como. Mais uma questão aqui, eu devia ter separado o pó de café da casca de ovo. Pode ver que virou uma bagunça total aqui, vou acabar triturando. A casca de ovo, na verdade, deveria ser, eu diria, após o uso, dá uma enxaguadinha nela, coloca numa forma, de repente até coloca no sol, para dar uma secadinha melhor, e bate no liquidificador, é o que o pessoal faz. Diz que não tem problema nenhum de estragar a faca do liquidificador. Ela bem triturada, ela vai dissolver melhor no substrato, na sua horta, enfim. Mas, se você não quiser ter esse trabalho todo, tem para comprar em agropecuária. Isso aqui é pó de farinha de ostra, é farinha de ostra triturada. Um quilo custam quatro reais. Tem pacote de um quilo, dois quilos, três, pode ser que até mais. Eu compro aqui para alimentar as galinhas. Segundo o que os antigos já diziam, a casca de ovo, eles trituravam e tal, para tratar elas, eu uso esse pó de ostra. Com a finalidade de, por exemplo, assim, a casca do ovo ficar mais dura, não sei se realmente é só cultural, mas enfim. Aqui eu vou acabar, acho que só passando na peneira mesmo. E vou colocar esse material para se decompor depois na horta. Enquanto ela estiver entre meio cultivo, quanto mais triturada é essa casca de ovo, com certeza ela vai soltar o nutriente antes. Próximo material, cama de aviário. Nós fizemos um take, uma gravação. Eu vou deixar rodando e volto com informações complementares. A gente sempre comenta de cama de aviário na mistura do substrato. Hoje nós viemos buscar um pouquinho de esterco de frango aqui. E tem gente que pergunta nos vídeos o que seria cama de aviário. É essa parte de baixo da granja de frango. Aqui, por exemplo, esse frango fica aí durante um determinado tempo. É retirado, passada uma espécie de rotativa para mexer essa parte de baixo, de cepilho e os dejetos dos frangos. E é colocado mais uma remessa de frango e, assim por diante, em média de quatro granjadas. Então, esse esterco, essa cama de aviário que sai daí, ela é bem concentrada. Quando eu falo em buscar esterco de granja, é claro que eu estou me referindo a comprar. Aqui na nossa região, um saco de, em média, 20 quilos custa em torno de 12 reais. Custo-benefício para usar na tua horta ou no teu jardim, eu diria que é sensacional. Eu tenho aqui embaixo do barracão, um espaço ali onde eu deixo curtindo esse esterco durante uns três meses, pois ele não pode ser usado de imediato. Ele pode queimar a planta, enfim. Quatro granjadas. Então, esse esterco, ele é muito concentrado. Quando eu falo em usar 30% na proporção do substrato, seria de um esterco bem concentrado. Então, outra questão que eu diria para você, toma cuidado onde você compra, pois pode estar misturado mais uma vez, meio a meia, com serragem. Então, a eficiência dele cai pela metade. Compra em, tenta entrar em contato com um produtor direto de granja, ou mesmo de criação de gado. Confinado é outra questão interessante, pois o gado de pasto come muita sementeira e pode acabar poluindo o teu canteiro. Esterco de coelho, esterco de granja de galinha poedeira, geralmente o pessoal dispõe desse material para venda. Cinza de churrasqueira. Eu deixei de usar a cinza na minha horta. Por quê? Devido ao sal, principalmente, o pessoal aí que tem costume de assar carne no sal grosso, aquela baita costela, um janelão, vai uma quantidade de sal bastante alta, eu diria, né? Então, imagina que esse sal cai tudo ali na cinza, e na hora que for bater a carne ou a costela, é uma quantidade enorme de sal que fica concentrada ali. Enquanto eu andei dando umas pesquisadas por aí, e segundo os entendidos, dizem que a proporção de sal por metro quadrado seria aceitável em torno de 5 gramas. Claro que aqui é cinza, não é sal, mas seria mais ou menos isso. Então, imagina só, esse canteiro aqui, ele tem um metro de largo, e outro metro ia bater aqui assim, um metro quadrado. Essas 5 gramas não tampariam nada. Imagina tu vir com uma baseada lá da churrasqueira, espalhar tudo aqui no meio. Uma vez eu andei espalhando por cima do canteiro, era uma quantidade até maior que essa, e depois eu não sabia por que que esse canteiro começou a, tipo, dar rachadura no substrato, começou a secar e não produziu mais da forma que era pra ser. Deu um certo trabalho pra recuperar esse substrato. Então, eu diria assim, cinza de churrasqueira, esquece no teu canteiro ou nas tuas plantas. Pode usar aí de fogão a lenha, enfim, mas de churrasqueira, não. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença pra você. Abraço, tudo e bom, valeu, fui!